Oi gente, como vocês estão? Eu apareci por aqui de novo, eu dou a minha boa tarde, quase boa noite no Brasil, finalzinho de tarde, aqui na Itália já é boa noite, são 23 horas e daqui a pouco vamos iniciar a live Cabras de Lampião, já dou as boas-vindas, eu vejo que o Pedro já está aqui, Pedro meu amigo, você já está por aqui, meu filho, e Lúcio, Lúcio já está aqui também, Lúcio seja bem-vindo, Pedro seja bem-vindo, vamos aqui, eu vou colocar o título da live, é isso, deixa eu ver, equity, e vamos fixar no alto, adora né Lúcio? Ai, Pedro já está cheio de coraçãozinho, está preparado, Pedro, para a gente conversar bem-vindo, meu filho, que aqui é assim, aqui a gente troca laurotas, Oi, quem é? Jonathan, meu Deus do céu, tenho que botar o óculos, porque estou velho mesmo, Jonathan, sejam bem-vindos, deixa eu ver aqui, vamos daqui a pouco a gente vai começar, gente, Antes de tudo, eu vou me apresentar, eu sou o Virgílio Souza, né, eu sou apresentador, eu sou condutor do programa Nave, na rádio Vai Vai Brasília Itália FM, e essa Leste Neon está me atrapalhando, que eu já estou nervoso, sou o apresentador, né, do programa Nave, aqui na rádio Vai Vai Brasília Itália FM, que vai ao ar todos os domingos, das 11h às 13h, o horário de Brasília, e das 16h às 18h, o horário de Roma. Portanto, eu sou esse, né, Virgílio Souza, e conduzo aqui a live no Instagram da rádio, não sou eu, né, todos os locutores têm esse direito, esse privilégio de conduzir uma live, mas eu sou mais presente, eu e a nossa querida presidente Rose Dibá, que faz a live, o protagonista, e Rose traz sempre aí, né, pessoas do mundo do teatro, da música, da literatura, a Nildo Mar, seja bem-vindo, já está por aqui também, eu vou chamar você e o Pedro para a gente conversar, eu estou só terminando aqui um pouquinho da conversa, e é isso aí, gente, sejam bem-vindos, nós vamos dar início a essa live maravilhosa, vocês são top, né, Lúcio, você que é top, que já teve até live com você aqui, não foi no protagonista, eu lembro bem, eu estava assistindo, e sejam bem-vindos, e vamos chamar os nossos convidados, né, o Pedro Cordel e o Anildomar Williams de Souza, agora eu não sei se Pedro prefere que chame Pedro Cordel ou Pedro Popoff, vamos lá, eu vou perguntar para ele agora, sejam bem-vindos, então vamos lá, ver, chamar aqui os garotos, chamar aqui o senhor, Anildomar e Pedro Cordel, já chamei, vamos lá, que a gente bateu esse papo legal, eita, que já tem o Lampião por aqui, opa, tudo certo? Oi Pedro, tudo bem, você como é que está? Graças a Deus, tudo bem, uma grande honra poder estar aqui nessa live, a Rádio Varvai Brasília faz um trabalho maravilhoso, muito obrigado, obrigado, e também está aqui com o grande mestre, que é o senhor Anildomar, muito legal. É isso, é, esse cara sabe muito, senhor Anildomar, boa noite, tá me ouvindo? Opa, boa noite, boa noite, tá tudo bem por aí? Tá muito calor? Tudo bem, Pedrinho, aí meu irmão. Que saudade, que saudade. Eu nunca gostaria de apresentar vocês dois, né, porque vocês já se conheceram, né? Sim. Já, Pedrinho já teve aqui em Serra Talhada, umas duas ou três vezes, alguma coisa assim. Eu vi, eu vi o serviço no Rodrigo Faro, o Pedrinho ainda, lá, até essa noite, eu acho que sua mãe me mandou, o Pedrinho lindo lá, ele foi ver os Camas de Campeão, chegou a ver o museu lá, eu que não tive a sorte ainda, vivi em Serra Talhada por sete anos e não vi o museu. É, vê, mas... Vou voltar e vou... Vou sim, vou sim. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que estão aqui assistindo a live que aqui está o Pedro Cordel, de um lado, do outro lado está o Anildomar Williams, Williams de Souza. Então, são duas personalidades do cangaço, gente. Não é pra pouco, não é? Todos os dias que a gente encontra duas pessoas assim, com tanto entendimento, reunidas em uma só live. Então, essa live aqui, eu não sei, quando eu fizer uma pergunta, eu vou ter que destinar a pergunta pra um, pra outro, porque senão vai se embalear, embaleará tudo aí, eu sei quem falar mais português. Mas aí eu vou destinar, vou procurar ser o mais coerente possível. Então, eu peço ao senhor Anildomar de se apresentar aqui, depois o Pedro. Boa noite, pessoal, mais uma vez. O meu nome é Anildomar Williams de Souza, ou Domar, que é como me chamam. Eu tenho 59 anos, nasci aqui em Serra Talhada, na antiga Vila Bela, a cidade em que viu vir ao mundo o Virgulino Ferreira da Silva, que entrou para a história com o curioso apelido de Lampião. Ele nasceu lá no sítio Passagem das Pedras, que é o local em que eu moro, lá no sítio. Estou fazendo aqui essa live, aqui do Museu do Cangaço. Eita! Coisa boa! É. E o fato de ter... de ser conterrâneo de Lampião é que me estimulou para conhecer a sua vida, né? Eu fui criança vendo pessoas que pertenceram ao bando de Lampião, ou pessoas que eram inimigas de Lampião. Por exemplo, eu conheci na minha infância o cangaceiro Jitirana, Cajarana, os Cajarana daqui do Pajéu, o Isaías Vieira, que foi o cangaceiro Zabelê, Davi Jurubeba, João Gomes de Lira, dona especiosa Gomes da Luz, que foi amiga de infância e costureira de Lampião. Então, eu fui criado nesse universo do cangaço, estudando com filhos de cangaceiros, com filhos de policiais, com pessoas que eram amigas, com pessoas que eram inimigas de Lampião. Então, esse ambiente me estimulou desde cedo, eu, um menino, observando bem essas histórias, contadas muito dentro da minha casa, né? Então, logo cedo também me interessei em colecionar versos de cordéis, livros, matérias de jornais. Fui adquirindo alguns armas, alguns objetos ligados ao cangaço da história de Lampião, quer seja de um lado ou de outro. E foi isso que me estimulou a escrever, a aprofundar essa pesquisa, percorri várias cidades dos sertões, locais onde foram palcos de alguma passagem dessa história de Lampião e do cangaço. E foi isso. Fui me identificando, me identificando, entendi que no cangaço tinha um legado voltado para a cultura, o cangaço na poesia, o cangaço na música, com o cangaço na literatura, o cangaço no cinema, no teatro. Então, esse universo, ele me modelou. Eu não consigo me debruçar em outra coisa, a não ser estudar o cangaço e a nossa cultura, a cultura do Nordeste, a história do Nordeste. Então, é isso daí. Eu tinha uma pergunta para o senhor, mas o senhor já me respondeu duas, três. Então, eu vou soltar elas. Que era sobre... Pedro, eu vou apresentar a você. Você vai se apresentar, mas a gente vai concluir uma coisa. Eu ia perguntar sobre essa paixão do cangaço, se era da sua ancestralidade. Mas, estou vendo o que é, né? Já vem de lá atrás, né? A paixão dos seus familiares. Já o meu pai foi perseguidor de cangaceiro no sertão da Paraíba. Então, o meu universo foi esse. O meu universo foi essas histórias. E essas histórias influenciam em mim no aspecto da cultura e da arte. Foi vendo a história de Lampião, a história do cangaço, que eu fui atrás da musicalidade do sertão, da poesia do sertão, da gastronomia do sertão, da forma de se vestir do cangaceiro, da dança dos cangaceiros. Então, eu também percebi logo que havia um leque de informações... Bravo! ...no entorno do cangaço que a historiografia não estava mostrando. Estava se preocupando em mostrar o Lampião sanguinário, bandido, violento, etc. Mas não estava se preocupando em ver que naquele ambiente tinha muito de humano. Tinha muita arte. Tinha muita cultura. Tinha muita história. Tinha muita coisa bacana. Então, foi buscando... Além de que... Além de que a maioria dos historiadores sempre se negaram a querer conversar o cangaço do ponto de vista social. se negam a querer discutir o que foi que gerou o cangaço. Se negam a querer... O que gera polêmica é isso. É que as pessoas procuram dar sua ideia sem o conhecimento. Isso é a verdadeira ignorância. É quando você quer dar seu ponto de vista sem ter conhecimento nenhum da coisa. Eu digo porque eu já afrontei diversos assuntos, inclusive sobre a minha religião, e eu vejo que pessoas que não têm ponto de vista nenhum, quer dizer, têm um ponto de vista seu, pessoal, que isso daí é particular, mas não quer dizer que é abraçado. Então, as pessoas têm que ter entendimento. É isso que o senhor fez. O senhor procurou ter o entendimento da coisa para poder ter um julgamento. e o senhor viu que não era dessa maneira que as pessoas falavam, que o senhor plantou e colheu e está colhendo frutos aí, passando para a sociedade, que Lampião não era aquilo que as pessoas diziam. Pode ser que na cabeça de muitas pessoas tenha ainda aquela ideia do matador, do assassino, como a gente vai chegar nesse assunto, que eu tenho muitas perguntas para o senhor, mas as pessoas têm que falar as coisas quando sabem, porque tem que acreditar, só fale aquilo que você sabe e o senhor sabe aquilo que o senhor está falando. E é o que eu gosto, e é o que está intrincamente ligado em mim, me pertence. Eu tenho um pertencimento pelo meu serpão, pela minha história. Faz parte de mim. Isso é cidadania, isso é autoestima. Você está com os pés fincados no chão e a cabeça pelo universo, observando o que acontece em todo o canto. Não é não? Viagens mil, né? E buscando... Isso eu chefei em todo mundo. É verdade. As viagens mais doidas do mundo, assim, na cabeça, os pés no chão e a loucura, dando cruzenta de todo tamanho, assim, no juízo. Eu sou essa e estou vivo. Então, agora, eu quero que o Pedro Cordel se apresente aí. Bom, o meu nome é Pedro Popoff, sou daqui de Bauru, interior de São Paulo. Eu não tenho nenhuma relação de sangue, uma relação parental com o Nordeste, porém, aos cinco anos de idade, eu me apaixonei por essa cultura. Inclusive, através de um filme de cangaço, meu primeiro contato foi através do cangaço. Eu descobri, apareceu pra mim no YouTube, do nada, esse filme, que é o filme Lampião, Rei do Cangaço. E eu me apaixonei pela história do cangaço, pela indumentária, por tudo. E eu comecei a... cada vez pesquisar mais. E aos oito anos de idade, eu fui chamado por uma escola, que não era a minha escola aqui em Bauru. Eu fui chamado pra falar sobre essa minha paixão. Porque eu andava vestido que nem cangaceiro, em tudo quanto era lugar, pelo menos com chapéuzinho de cangaceiro, eu sempre andava assim. E eu fui chamado por essa escola, aos oito anos de idade, pra poder falar sobre essa minha paixão. Então eu fui, e foi assim que surgiu o meu projeto Brincando de Cordel. Outras escolas foram chamando, e assim surgiu esse projeto, que é um projeto que atualmente impactou mais de 20 mil crianças. e a gente vai levando por escolas do Brasil inteiro essa minha paixão. Legal isso. Falando sobre a história da cultura nordestina, quebrando barreiras. E além de falar sobre a cultura nordestina, a gente também aborda temas sociais, como a Lei Mariana Penha em Cordel, como o bullying, como diversos outros temas. É, eu não podia deixar... Eu não podia deixar de comentar que... Quando eu era muito... Quando eu era... Desde os meus seis anos de idade, mais ou menos, eu conheci a peça de teatro O Massacre de Angico, que é produzida lá em Serra Talhada, pelo grupo de tiaxado Cabra de Lampião, que eu sempre assisti, todos os anos, no YouTube, assim, quando postava, eu sempre assistia. E quando eu fui pelo programa do Rodrigo Faro, eu tive a honra de poder conhecer todo esse pessoal, o Anílio Domano, já assistiu lá no museu. E também, se eu não me engano, em 2019, 2018, eu tive a honra de poder participar, fazendo uma figuração na peça, que foi um som realizado, algo que eu assistia e que, de repente, também depois eu estava lá no meio. E também outra coisa que eu gostaria de falar é agradecer, mais uma vez, todo o apoio da Rádio Gua-Vai Brasile, mais uma vez chamando a gente sobre essa minha paixão e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, divulgando a nossa cultura pelo mundo afora. Eu sou, eu sou, vamos dizer assim, tem vários nordestinos na rádio, mas eu acho que eu sou aquele mais persistente. Eu gosto de mesmo, da cultura mesmo, vou lá. Quando eu fui convidado para fazer o meu programa, agora tem outro falando de mim, quando eu fui convidado para fazer o meu programa, a persistente me falou, mas que tipo, ela está até aqui, beijo para você, Rose de Bar, ela me falou, mas que tipo de programa, vigília, você tem ideia? Eu digo, nordestino, minha filha, eu quero falar do nordeste, eu quero falar sobre musicalidade, sobre imigração nordestina, sobre tudo que for ligado ao nordeste. Claro, a gente, sendo o programa Nava e a Bagagem, vem um pouco extensa, mas estamos ligados ali. Então, o Pedro e o Anildomar já se apresentou e eu vou fazer aqui um pouco de perguntas. a pergunta que não pode faltar a Anildomar, os nomes dos seus filhos já concluem a sua ideologia. Porque, cara, você já conclui a sua ideologia, já diz assim, esse cara vai buscar as essências para brotar dentro da sua família. Então, eu me engano ou é isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que a gente a gente procura se identificar em todos os seus espaços, em todos os seus ambientes, né? Exato. No interior da minha família, eu sempre fui uma pessoa que admirei muito a história da igreja, né? Gosto muito da história da igreja. Paulo Alexandre. Aí, ó. Aí, Paulo Alexandre e Simão Pedro são meus dois primeiros pais. Já vai buscar lá no fundo mesmo. Tem sempre um fundo de sabedoria, de, assim, de bem querer o filho, né? De colher do nome aquilo ali para que brote na vida pessoal do filho. Isso é muito interessante. Meu filho se chama Mateus. Aí. E daí a gente vai. Então, eu tenho essa ideia que os pais, né? Quando buscam isso, já buscam através do nome aquilo ali e ver Pedro. Não é à toa que Pedro tem alguma ligação, que os pais não vão escolher o nome e vão. Tem uma ligação, né? E o seu por quê? Alexandre, Simão, né? Tem o quê? Carmaris. Carmaris Carmaris e Sandino Lamarca. Sandino Lamarca. Madona minha. É. É quente. Eu tenho um amigo que se chama Luno Rani Andora Imabella. Olha o nome do estado. Que básico. É tudo o nome. O pessoal era de Mossoró. É uma cultura na cultura quando invade. Agora, Pedro, eu quero saber sobre essa IOV, que você é diretor-geral da Convenção Jovem. Contem um pouco para nós sobre isso. a IOV é uma organização que faz um trabalho maravilhoso em prol da cultura. Ela age em mais de 150 países, com mais de 100 mil membros, e há mais de 40 anos ela tem sido também a maior organização relacionada à cultura popular do mundo. Ela sempre está fazendo a manutenção, está preservando, divulgando a cultura para todos os países. ela faz um trabalho muito lindo e eu, em 2019, fui chamado para poder fazer parte da Comissão Infanto Juvenil, que ainda saía sendo formada como presidente da Comissão Infanto Juvenil. E agora, estou como diretor-geral da Comissão Jovem e a gente sempre está procurando por jovens que lutam pela cultura, que divulgam a cultura, para justamente juntar todo mundo e mostrar que a nossa cultura não está perdida. Exato, bravo. o João Vitor Duarte do Cangasso do nosso Nordeste está aqui presente. Ele é um dos membros da nossa comissão e também tivemos vários outros jovens que fazem um trabalho muito lindo pela cultura de algumas partes do Brasil e eu fico, principalmente do Nordeste, porque a maior parte desse pessoal que eu conheço que trabalha é relacionado ao Nordeste, mas a gente sempre vai lutando para divulgar a cultura, eu ver ela organiza eventos também, parcerias e além de também ser filiado à Unesco, os membros recebem o documento, é uma organização que eu me sinto muito feliz, muito lisonjeado, muito honrado em poder fazer parte. Com certeza. É um trabalho tão lindo e eu agradeço mesmo com essa pouca idade poder fazer parte da sua organização. É muito, muito construtivo, Pedro. Você só tem 15 anos, cara. Você tem uma responsabilidade imensa, imensa nas suas costas, como a gente de lá em Pernambuco, a responsabilidade é nas costas. E você já consegue administrar isso de uma maneira muito coerente, diplomática. Agora, uma coisa que eu percebi que é aquele assento nordestino que você tinha quando você tinha 13 anos, você perdeu. Porque eu assisti na sua matéria com o Rodrigo Parra ali, nossa, parecia que você tinha nascido ali ser natalhado você falando. E eu digo, meu Deus, e agora você falou, já é mais claro, você amagreceu, tudo. Mas não perca não, viu? Fale, 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 eu já morei em São Paulo também. Quando eu vou pra lá é só daquele jeito que eu falo. Ai, que legal. E eu quero saber de domar, de domar, numa, você é um dos maiores entendedores. Entendedora pra aí, entende. Oh, meu Deus, foge toda a palavra português. Tá vendo? Vamos dizer assim, você é doutor em Lampião. Então, você sendo doutor em Lampião é uma grande responsabilidade. Você sente esse peso sobre isso? Quem fica inventando esse peso é só vocês, né? Eu mesmo não estou dizendo isso. Eu sou, eu não tenho não, mas eu não tenho uma senhora manhada. Não tenho isso, não. Não, não, você tem um conhecimento fora do comum. Eu, se eu tivesse um conhecimento nesse caso aí, porque não é que nós estamos lidando com qualquer um, estamos lidando com Lampião. Então, eu já ouvi dizer que você torna os inimigos de Lampião amigos de Lampião admiradores. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, fala na agulha, viu? Porque para tornar os inimigos em amigos e de algo que não existe mais materialmente, né? Querendo ou não, você entra na história. Então, para você é fácil, você já respondeu. Deixe para lá esse assunto. E eu quero saber, sabe o que eu quero saber? Ai, meu Deus do céu. Uma parte de Vila Bela, você gostaria que fosse viva ainda em Serra Talhada? Eu acho que ainda é viva. Eu acho que uma parte é viva. Você está perguntando uma coisa muito bucólica, muito poética. Então, muitas vezes, Virgílio, eu fico andando pelas ruas de Serra Talhada à noite. Eu gosto muito de andar à noite, né? E eu fico andando à noite e eu comento com minha esposa. Porra, eu queria tanto que Lampião visse como está bonita a cidade dele. Que lindo isso. Eu vou andando, aí eu vejo um shopping, Serra Talhada, agora tem um shopping center. Eu fui no shopping center, resolver alguma coisa lá, agora, recentemente, né? Também andei no shopping, né? E eu pensando, porra, eu queria tanto que Lampião visse como está a terra dele, como... Seria alegre. Então, eu acho que essa Serra Talhada ainda vive. A Serra Talhada da Vila Bela ainda está viva. Ainda está viva. No aspecto poético. O hino de Serra Talhada, o hino de Serra Talhada não tem a palavra Serra Talhada. Tem somente Vila Bela. É verdade. Isso aí eu lembro muito bem. É que as pessoas, assim, tipo, tem um... Não sei se é um ditado, se é um costume que diz assim, se tudo fosse como era antes, né? Então, quer dizer que não sou satisfeito com aquilo que é atual. Por isso da minha pergunta que sempre tem. A modernidade, ela é construtiva e ao mesmo tempo ela é invasiva, ela invade de uma maneira que acaba desconstruindo, tirando as qualidades. A gente pensa que está dando qualidade, mas não está. Cada um tem seu ponto de vista, mas é assim mesmo. E eu quero perguntar para o Pedro. Pedro, quando você... Por que? Teve algum motivo dessa... Do ex-presidente da Comissão Infanto-Juvenil ou foi a opção sua sair? Assim, a Comissão Infanto-Juvenil é até os 14 anos de idade. Então, quando eu completei os 15 anos... Espera aí que eu estou com pouca bateria. Mas existe uma eleição? Quando eu completei... Não, não, não. Quando eu completei os 15 anos eu ia... Decidimos que eu iria partir para a Comissão Jovem como presidente da Comissão Jovem. Porém, fizemos uma mudança e a Comissão Infanto-Juvenil e a Comissão Jovem se tornaram uma espécie de departamentos da Comissão da Juventude que facilitou mais. Então, temos a Fernanda Colle... Entendi agora. Temos a Fernanda Colle como presidente da Comissão da Juventude e eu como presidente da Comissão Jovem. Entendi agora. Diretor-geral, eu falei presidente da Comissão Jovem. Não se preocupe. Agora, esse projeto da Lei Maria da Penha nas escolas tem um dedinho seu? Bom, a Lei Maria da Penha é um tema... Eu vi que no Ceará estão fazendo, tem uns cordéis falando sobre a Lei Maria da Penha. e eu fiquei pensando se você tinha alguma coisa ali no meio, se lhe convidaram ou você não tem nada a ver com isso. Bom, eu trato o Cordel da Lei Maria da Penha. É um cordel escrito por Tião Simpatia, um poeta no Ceará, um grande amigo nosso. E eu trato ele da maneira independente nos meus projetos com a minha cordeoteca, que eu tenho também, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu trato desse tema da Lei Maria da Penha nos meus projetos, lubricando de Cordel, na Cordeltec, entre outros. Porém, eu não tenho relação com esse que está ocorrendo lá nas escolas do Ceará. Ah, ok, ok. Eu pensava que você tinha relação com isso. Porque justamente eu disse, ah, eu queria saber sobre isso. E... Pode falar. só vou colocar aqui no carregador só um instantinho. Pois, pronto. Anidomar? Agora eu acho... Colocou? Acho que foi. Pronto. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o Museu do Cangaço, que foi uma grande realização, né? Da sua parte, da parte da comunidade, né? De Serra Talhada. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Vigílio, a gente reclamava muito pela falta de um museu que mostrasse alguma coisa de Lampião, do Cangaço, né? Qualquer espaço seria legal que tivesse. No entanto, sempre foi uma dificuldade muito grande. E, por outro lado, eu também colecionava fotos, objetos, utensílios, coisas do cangaço. Eu sempre fui um colecionador desde a minha infância, né? E a gente fala muito no museu de Serra Talhada. Serra Talhada não tem museu, Serra Talhada não tem um museu e é prestido um museu na cidade, tem que ter um memorial, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu também reclamando. quando foi um dia que eu estava viajando, eu e Cláudio sentavam no Recife e a gente com uma conversa num bate-papo, a gente entendeu que o museu seria feito por a gente. Eu digo, porra, como é que eu estou reivindicando o museu se eu é que estou com centenas de fotografias e centenas de documentos? É verdade. O que tem que fazer é só eu, esse museu. Estou pedindo a quem? É verdade. E quando nós voltamos aqui para Serra Talhada nós procuramos alguns parceiros da iniciativa privada, o poder público e para finalizar terminou caindo nas costas minhas e de clonice mesmo. Juntamos o grupo de chachado que a gente já tinha na cidade e a gente com o grupo conseguimos fazer uma campanha em emissoras de rádio divulgando que Serra Talhada agora vai ter o museu do cangaço e montamos o museu no salão paroquial. O padre nos cedeu o salão para ser o museu do cangaço. Era lá na praça? Sim. Na rua paralela à praça. Aí depois veio a oportunidade de ocupar um dos prédios da antiga estação ferroviária. Aí ganhou uma outra estrutura. Isso é excelente ali. Exatamente. Aqui tem o cineclube, aqui tem o quintal do museu, tem a loja de artesanato, além das salas que estão com peças, objetos, fotografias. e conseguimos também o sítio Passagem das Pedras, lá onde nasceu o Lampião. E restauramos a casa que o Lampião nasceu e instalamos também um museu. Então, aí nós começamos a fazer uma campanha para aumentar o acervo, porque teve uma coisa interessante, uma coisa interessante que mexeu nas pessoas em Serra Talhada. O museu do cangaço que vai contar a história de Lampião. Aí começou a aparecer pessoas dizendo, olha, eu tenho meu avô que era amigo de Lampião e eu tenho um punhal, eu tenho uma carta, eu tenho um ferro. Começou a aparecer objetos, peças. Inclusive, o pessoal da família de Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião, se somou a gente para fazer com que o museu ficasse grande. Que maravilha! foi, nós juntamos pessoas de todas as tendências da história para fazer esse museu do cangaço. E é um museu bacana, é um museu considerável. Cada dia mais a gente... Como? Aqui tem uma tese sobre vocês aí, e sobre Lampião, porque eu não sou entendedor, mas quando eu venho falar com alguém eu tenho que saber um pouco do que vou falar. E tem uma menina aqui na Universidade de Polônia que ela defendeu uma tese toda sobre Lampião. linda italiana e eu disse nossa, vê só. E ela ganhou com o máximo de votos, passou com o máximo de votos. E eu digo caramba, ela afrontou um assunto que, claro, o Lampião é conhecido mundialmente, só que eu não esperava e eu vi esse trabalho aí dela e é super, 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 super. Vi até o serviço do Pedro, que o Pedro quando foi lá no Rodrigo Faro, ele entusiasmado com tanta coisa e ele que já tem conhecimento, imagina eu que tenho admiração e não tenho conhecimento. É assim, é hipnótico, aquela coisa hipnótica, porque você olha e faz uma viagem num tempo, mesmo sem o conhecimento, mas você viaja naquilo, porque, querendo ou não, você ouve das pessoas, ouve na escola que deveria ser mais falado sobre isso num ponto positivo, e eu que vivi na cidade, tinha conhecimento dessa cultura, mas não me aprofundei, né, que trabalhava, vivia, então não me aprofundei e hoje eu sinto a necessidade de me aprofundar, porque a cultura de Lampião, do Cangaço, ela é tão, ela é, como se diz assim, viciante. Eu tenho semanas que já venho fazendo isso e eu quero mais conhecimento sobre isso que até a literatura diz, né, é que isso daí nós devemos ir buscar aquilo que nos nutre, né, de saber, então é isso que eu quero saber, e eu quero saber do Pedro sobre o projeto educativo, esse projeto educativo, brincando de cordel, esse projeto daí, como é que isso acontece, como é, tem apoio governamental, ou é uma coisa só você, Pedro, conseguindo, tipo, cotinhas, né, que a gente fala, daqui e dali, conta aí pra gente um pouco sobre isso. O projeto Brincando de Cordel, como eu disse, é um projeto que eu vou pelas escolas falar sobre essa minha paixão pela literatura de cordel. Além dele, eu também tenho o projeto da minha cordeoteca, a cordeoteca Gonçalo Ferreira, que pra quem não sabe, o Gonçalo é o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu vou falar um pouquinho sobre a cordeoteca porque ela se interliga com o Brincando de Cordel, que eu já falei anteriormente. A cordeoteca surgiu, um desejo, há mais ou menos uns três anos, eu pedia pros meus pais uma sala na loja deles que estava desativada. Então, a gente, eles toparam e, além da, eu falei assim, eu troco minha festa de aniversário pela cordeoteca. Então, que tá travando um pouquinho aqui. em vez deles darem a sala desativada na loja, eles deram o escritório da minha mãe que também é no terreno da loja, só que era bem maior. Então, a gente começou a fazer uma batalha pra conseguir fundos pra reformar algumas coisas, comprar acervo e diversos outros. A gente fez uma vaquinha na internet, foi feita totalmente sem apoio de políticas públicas. Muitos poetas se uniram, algumas empresas também contribuíram com o projeto, familiares, amigos. As pessoas, inclusive, estão na porta da cordeoteca, nós temos os apoiadores lá. E a gente conseguiu fazer a cordeoteca e fizemos uma inauguração maravilhosa com pessoas de várias partes do Brasil, tanto do Nordeste como o João Gomes de Sá, a poeta, o Aldir Carvalho, o presidente da Academia Brasileira, o Gonçalo, que reside no Rio de Janeiro, e um pessoal de Minas Gerais que foi impactado pelo projeto Brincando de Cordel, o professor que levou para os alunos dele esse projeto e a gente trabalhou por três anos, perdão, dois anos, um ano e meio, trabalhamos com esse projeto, uma parte online, assim, vamos dizer, e outra parte presencial que eu fui para fazer o projeto com os alunos e a gente conseguiu fazer tudo, foi uma coisa maravilhosa e a cordeoteca, nela, a gente recebe os alunos, temos mais de 3 mil títulos e a gente recebe lá turmas de até 50 alunos onde a gente passa uma tarde e a gente fala sobre a cultura nordestina, sobre o cangaço, sobre a literatura de Cordel, uma tarde bem tranquila com muita cultura e tudo isso é feito sem apoio de políticas públicas, desde que a gente começou com o projeto brincando de Cordel, com a cordeoteca, tudo a gente em banca do bolso e inclusive o Voa, que é uma plataforma de vaquinhas da página Razões para Acreditar, resolveu fazer essa vaquinha para a cordeoteca e inclusive o link está na bio aqui do meu Instagram, também está no Instagram Razões para Acreditar e no Voa, vocês podem entrar aqui no meu Instagram que tem o link na bio para quem quiser ajudar com esse sonho da cordeoteca para a gente comprar mais material e manter melhor, então seria muito... Então quer dizer que você não tem apoio nenhum do governo? Só da família, só da minha família. Meu Deus do céu, eu não acredito nem só da ONU. É, eu sou um cara que eu não gosto de... Político, eles gostam de... Na hora da foto, eles gostam de chegar lá e aparecer, porém na hora de dar 10 reais, eles não fazem, né? Eu sou um cara que eu gosto de política, mas eu não gosto de politico. Eu gosto de política, mas eu não gosto de político. Comigo, é complicado isso, né? Você dá um incentivo aí à literatura, né? À juventude, até... Até... Para acordar algo construtivo na juventude e não tem quem ajude. Eu... Como a minha mãe disse, até as cadeiras para a visitação da cordeoteca, a gente que banca, a gente distribui cordéis para os alunos, o lanche, a gente que banca, o material para fazer a isogravura, né? Que é a xilogravura no isopor, a gente também faz. A gente, então, tem um gasto, porém, gente, isso não tem, sabe, não tem dinheiro que pague. É o prazer de ter os alunos e muitos se tornam poetas, muitos saem impactados e quebrando preconceitos que muitos têm relacionados à cultura nordestina, principalmente no estado de São Paulo. Muito! Nós temos algumas pessoas que pensam... Mas nós quebramos barreiras e sempre é muito legal. Muitos nordestinos começaram a aparecer aqui na cordeoteca e a gente sempre se sente muito honrado. Domar, e o sítio onde nasceu Lampião, o verdadeiro centro da Romaria, você fez, conseguiu fazer essas Romarias aconteceram no sítio? Não, Romarias não, Romarias não, mas é um lugar muito bem visitado. Nós adquirimos o sítio em dezembro de 1999 e no ano 2000 nós restauramos a casa da avó materna de Lampião. Lampião nasceu e se criou na casa da avó Dona Jacosa lá no sítio Passagem das Pedras. Então nós restauramos a casa com a ajuda das pessoas antigas da comunidade. teve uma irmã de Lampião, Mocinha Ferreira, na época estava viva, veio ajudar a gente e alguns desenhos e fotografias dos anos 70 que existiam. Então a gente restaurou a casa e o piso da casa ainda é o original, é o mesmo. Então assim é um lugar de muita visitação. Esse ano de 2020, tendo em vista a pandemia, foi um ano de prejuízo no sentido de mobilização, de articulação. É um ano que não existiu, vamos dizer assim. Não existiu, exatamente. Mas lá já tem retomado bem. A gente esse ano já tem recebido várias visitas de empresas de turismo, de famílias que estão passeando, de pesquisadores. Então é um lugar bastante visitado. Eu acredito. É um lugar que vela muito por ele. É o local que eu moro. Tem a casa da fazenda e tem a casa de Lampião. Fica a 20 metros da minha casa. Então eu moro muito bem protegido, graças a Deus. Eu moro protegido como Lampião. Moro protegido como Lampião. Agora é isso daí mesmo. Nossa, tem a hora de rir. É porque é verdade, né? Tinha aquela atmosfera, né? Feito se você não vir Lampião vai lhe buscar. Então a gente já fala naquele entusiasmo. Agora essa daí foi ótima, viu? Eu adorei essa. É um lugar que é um patrimônio municipal, né? É um patrimônio nacional, tendo em vista a relevância de Lampião e do Cangasso na historiografia brasileira, mas do ponto de vista técnico ele é um patrimônio municipal. E, Pedro, você, essa história de Lampião, cara, ela, a cada dia eu creio que você descobre mais alguma coisa. Isso mexe com Pedro particular, muda algo em você? Essas histórias de Lampião, dos cangaceiros, ou é, não, não estou chamando você de personagem, eu estou dizendo que existem coisas que toca, que chega até mudar um pouco a ideologia da pessoa. Acontece com você isso? Acontece, né? Cara, eu gosto, eu costumo dizer, o Pedro do Cordel e o Pedro Pedro são a mesma pessoa, só que com uma diferente. O Pedro do Cordel é um menino que, ao mesmo tempo que trabalha com literatura de Cordel, ele gosta de rock, por exemplo, eu sou muito fã, tem uma guitarra aqui em cima, eu gosto, tem alguns instrumentos aqui em casa, joga videogame assim como com a criança, como criança não, adolescente agora, né? E assim como o Pedro, são a mesma pessoa, só que com uma roupa diferente. E é claro, né, que também, eu não vou ficar falando aqui de rock, mas a gente sempre, é a mesma pessoa, a gente vai trazendo os assuntos. E claro, cangaço, na minha vida pessoal, é uma coisa muito legal, muito importante, eu sou um cara que sou aficionado no meu quarto, eu tenho diversos livros aqui que eu leio no meu tempo livre, coisas relacionadas ao tema, e muitos amigos meus, atualmente, eles gostam do tema, inclusive perguntam sobre esse tema pra mim, a gente marca uma galera, vê alguns filmes de cangaço, aqueles dos anos 60, e a galera curte bastante, é uma cultura, uma coisa nova pra muitos deles, então é muito legal. Eu lembro uma vez, um amigo meu, eu devia ter uns 8 anos, 8, 9 anos, um dos meus melhores amigos atualmente, o famoso Batata, eu fui lá na casa dele, a gente estudava junto, um dia eu fui lá na casa dele, e a gente começou a brincar de cangaceiro, a gente passou a brincar de cangaceiro juntos, é uma coisa que a gente trocava, eu apresentava pra ele, ele me apresentava outras coisas, e a gente sempre, na minha vida, muda totalmente, mudou muito da minha perspectiva, e eu agradeço muito por poder ter conhecido esse tema, porque mesmo que algum dia aconteça de eu não levar isso mais como um trabalho, isso não vai ter nada que vai tirar essa bagagem cultural imensa, esse conhecimento que eu recebo muitas vezes com mestres, assim que eu vou aprendendo juntos, como a Nildomar, que já esclareci algumas dúvidas com ele, nos congressos que eu também participo, eu sempre tento aprender o máximo possível, porque isso sempre vai me ajudar bastante na minha vida, nas minhas conversas, na minha bagagem. E um cordel aí? Recita um cordel aí pra gente? Vou recitar um cordel então, eu gostaria de recitar um cordel que é lançamento, que nós somos, você aí na Itália, a gente aqui no Brasil, mas temos brasileiros por todo mundo, e o título desse cordel é justamente Somos Todos Brasileiros, é um dos meus mais novos lançamentos, eu quero agradecer ao meu amigo Kidelmir Dantas pelo apoio cultural, e também quero agradecer a galera da editora Cordel, porque foi uma surpresa que o Kidelmir fez pra mim, eu tinha escrito esse cordel pro terceiro encontro de jovens poetas, e ele me apareceu um dia com esse cordel em papel, eu só tinha ele digitalizado pra falar pro pessoal, e ele apareceu aqui com o folheto, eu quero agradecer demais a ele, então eu vou declamar o Somos Todos Brasileiros, porque, querendo ou não, todo mundo aqui é do mesmo país, todo mundo aqui tem a cultura linda que é a cultura brasileira, então vamos lá. Somos todos brasileiros dessa nossa terra amada, de regiões mais diversas, de cultura abençoada, cada uma com seu jeito, com sua forma inspirada. Eu, nascido no Sudeste, mas coração nordestino, descobri o meu bom gosto, logo assim, desde menino, com esse amor ao Nordeste, descobri o meu destino. E é uma honra poder esses versos declamar em meio a vocês, poetas, que têm muito a me ensinar. Eu fico muito agradecido por aqui poder falar. O cordel, tão bela arte com história conhecida, os mestres são a história com experiência vivida, são anos de tradição que na bagagem vem trazida. E essa grande bagagem deve sempre ser levada por nós, jovens, o futuro vai ser sim valorizada, para que a nossa cultura esteja sempre elevada. Vamos juntos, então, seguindo, sempre estendendo a mão, dando apoio e amor, aquecendo o coração. Aqui, trabalhamos juntos, não temos competição. Agradeço a atenção por esse cordel falar, sigo firme no meu sonho da sementinha plantar, a semente da cultura, da cultura popular. Meu nome é Pedro Popoff e eu agradeço demais por poder falar meus versos e ainda digo mais, vamos juntos no caminho, desistir, irmãos, jamais! Que lindo! Adorei, adorei, adorei. Bravo, feito, bravo, bravo, bravo. Agora, tem uma pergunta aqui que a Wanda fez e me domar Lampião é bandido. É a pergunta, eu já estava esperando essa pergunta já. Meu Deus do céu! Todo mundo fala isso. É verdade. É pra mim? É, responda, homem. Misericórdia. Ô, Vigílio, eu acho, eu acho, muito pouco, o rótulo de herói ou de bandido para se aplicar em qualquer pessoa, sobretudo, numa figura cheia de contradições, de uma complexidade profunda feita Lampião. Porque que Lampião, eu costumo responder com o título de um livro meu, que é Lampião, nem herói, nem bandido, ele é história. Eu costumo responder assim. Mas, mas pra ir um pouco além dessa resposta, eu costumo responder assim em alguns momentos, né? E esse, pra mim, é um desses momentos especiais pra me responder. Obrigado. Lampião, ele é um bandido. Até porque havia a lei vigente da época que dizia que quem tem tal tipo de comportamento é um marginal, está à margem da sociedade. Então, ele é um bandido no sentido mais completo da palavra. Lampião, Pedrinho, é um bandido no sentido mais completo da palavra. Tá certo? Agora, eu preciso que alguém me diga aquele coronel que vendia arma e munição pra Lampião, ele é nome de avenida, ele é nome de escola, ele tem estátua no meio da praça, esse é o herói? São esses os nossos heróis? Pelo amor de Deus, me errem. É verdade. Então, nós temos nós temos na história do nosso país uma série de aspectos de passagem de passagens que precisam ser esclarecidos. Esses nossos heróis que dizimaram os índios, que acabaram com as aldeias indígenas, que destruíram as terras, esses nossos heróis que escravizaram os negros da África, são esses os nossos heróis? É verdade, é polêmico isso. Isso tudo é somente pra alimentar a cultura e a educação de uma elite, Virgílio. É só pra isso? Aquela cultura da elite que quando chega o mês de agosto bota o seu filho um vestido de índio pra ir brincar na escola. Que índio é folclore. É verdade. Inclusive, inclusive, seu irmão, continue, prossegue, perdão, te interrompei. Pode continuar. Pegam os nossos índios, fizeram o que fizeram com os nossos índios, aí vestem de índio no mês de agosto. Que índio é folclore. Pegam a história dos nossos negros. Aí botam encenando, levando uma simulação de umas chibatadas no tronco pra lembrar o folclore, falando do tempero, da gastronomia, como que se restasse somente isso dos nossos negros. Então, fizeram o que fizeram com os nossos negros. Aí os negros é somente folclore? É verdade. é hipocrisia, não é? Pegaram os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, que foram obrigados a se tornar cangaceiro pela questão dos coronais e dos fazendeiros. Por fim, mataram eles, arrancaram as cabeças e expuseram em praça pública aí os nossos ancestrais cangaceiros é somente folclorem? homem, me respeite. É verdade. Respeita a nossa ancestralidade? Respeita a nossa história? Então, nem herói, nem bandido, nós somos história, nós somos responsáveis pela identidade cultural desse país. Fomos nós, nordestinos, juntamente com os outros, com os valores das outras regiões que são importantes também nessa coxa de retalho que é o nosso país, nessa miscigenação, nessa mistura de raça, de credo, de cores. E nós, do Nordeste, somos um dos recortes mais importantes. Olha, com todo respeito das outras regiões, mas nós, nordestinos, nós somos falda, viu, bicho? Ai, adoro! Estamos mesmo, homem, nós estamos mesmo. Gente, inclusive, eu gostaria de fazer também um... Lampião é história, Lampião é história, enfim, Lampião é história. exato. Vai, Pedro! O senhor Angomar, você falou que a galera diminui, assim, como você disse, dos índios, dos negros, é folclore. E a galera, por outro lado, aumenta, por exemplo, os bandeirantes, né? A galera trata como se fossem aqueles grandes... aqueles grandes lutadores, homens bem vestidos, assim, desbravando os sertões de São Paulo, mas os caras, eu vou dizer, eram conhecidos como os piratas dos sertões, os caras viviam do que roubavam, escravizaram, dizimaram os indígenas e... tudo está errado, até mesmo a figura de um bandeirante, que todo mundo imagina aquele homem com aqueles coletes bacamarte, grande bota, calção, mas os caras andavam descalços, tudo esparrapado. É verdade. Falavam quase, uniclusivamente, estupi, por exemplo, o Domingos Jorge Velho teve uma conversa com o bispo e precisou de um tradutor porque ele quase não falava o português, ele praticamente só falava em tupi. Então, a galera faz uma grande distorção da história, infelizmente, e alguém comentou aí, ainda dá tempo de mudar essa história, a gente ainda consegue reverter isso e transformar, mostrar a verdadeira visão da história, a visão mais correta dos fatos que realmente aconteceram. É verdade. Nós vivemos num país de contradições e quando a gente tem um encontro como esse daqui, a gente começa a ter fagulhas de esperança. A história do Brasil é conhecida da forma que, como eu disse, dos bandeirantes como grandes heróis, ela é conhecida de uma certa visão porque ela não foi escrita pelo povo, ela foi escrita por alguns poucos que estavam lá em cima e que escreveram tudo e não por quem realmente estava vivendo aquilo lá, não foi uma visão de todos os lados, foi apenas uma visão unilateral de um grupo de pessoas. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, Pedro. Nós, essa história, essas histórias, elas têm um grau de complexidade muito grande, não é? Nós tivemos recentemente, nós tivemos recentemente o incêndio da Cinemateca, tivemos um dia desse o incêndio do Museu Nacional, algum tempo atrás tivemos o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, tem um incêndio na selva amazônica, aí alguém toca fogo na porra de uma estátua de bomba grata e vai preso, ninguém foi preso pelos outros incêndios. Então, é verdade. É coisa que você fica louco, não é? Para você rar assim, querer... É, então, acho que tem muita coisa para a gente discutir, para a gente conversar, história para a gente passar limpo, e a gente só vai fazer isso quando a gente tiver coragem de estar conversando como nós estamos conversando aqui. A gente precisa conversar. É tanta história que não é à toa que o cangaço é o tema mais escrito do Brasil, com mais livros, e que Lampião é o segundo cara mais biografado na América Latina, né? É verdade. A gente tem que contar só de um tema. Só de um tema. a perseguição existirá sempre, né? Sempre vai ter algo para você ter como alvo. É verdade. É verdade. Agora, eu queria perguntar uma coisa sobre Lampião. Lampião era amigo de algum coronel? Foi amigo de algum coronel que na visão dele era um bom coronel? Olha, o Lampião, ele era estratégico até na escolha das pessoas que ele se relacionava. É comum a gente escutar que alguém diz Lampião era amigo de coronéis. Sim, Lampião era. Lampião tinha coronéis amigo dele. Ele tinha sim. Mas Lampião mantendo-se sempre numa situação de superioridade. Lampião estava sempre superior nessa relação. Eu sou seu amigo, agora eu estou prestando de arma e de munição, eu estou prestando que você me dê notícia do movimento da polícia. Então, era uma relação assim. Não era uma relação de confiabilidade, mas era uma relação que o coronel também ficava se tremendo de medo de Lampião. Era mais um... É, não era. Então, era sempre uma relação de negócio. Era uma relação de negócio. Era, de verdade, uma relação de negócio. O business daquele tempo era isso. É o quê? O business, né? O business. Daquele tempo, era aquele negócio aí, a troca de arma, me ajude e eu não lhe faço mal, me protejo. Exatamente. Eu não tenho motivo de lhe matar, então também não tenho motivo. Agora, me ajude de vez em quando que eu precisar. Era uma coisa mais ou menos por aí. Aham, aham. Aqui está dizendo, é verdade, o Cangaxo foi até tema de novela, é verdade, mas, nossa, como, né? E ai do cara que traísse, como o Coronel Petro lá que se lascou quando traiu o Lampião, um monte de gente, o Lampião, quando o cara arrumava a inimizade para o Lampião, olha, tem que rezar. Ele estava apurado, viu? E até hoje, é como dizem, olha, não mexe, só aquele cara, aquele cabalinho é Lampião, não mexe não. Exatamente. É, até porque, até porque, quem vivia na situação que Lampião vivia, perseguido por sete estados do Nordeste, pela polícia, por fazendeiro, por coronéis, ele precisa também construir relações que permitam a sobrevivência dele, a mobilidade dele. a estratégia não é somente no campo de batalha atirando, não. A estratégia, ela é no cotidiano de como você vai comer, de como você vai adquirir. Tudo isso é parte da estratégia que o guerrilheiro tem que ter. E Lampião tinha essa visão bem aguçada. Com certeza. É verdade, é verdade. Você comentou sobre novela, e eu queria fazer também um comentário relacionado ao cinema e o cangaço. Nós temos poucas obras do cinema, principalmente na época dos anos 60, 70, que tiveram muitos filmes, poucos filmes eles tratam o cangaço de uma forma um pouco mais aproximada do que realmente aconteceu. Muitas vezes a pessoa, muitas vezes temos essas histórias que a pessoa é real, mas muitas coisas são mais ficção do que verdade. Eu acho que... Inclusive, o Anil do Maio também tem o Teus Curtas lá no grupo Cabras de Lampião, que são curtas-metragens como da Serra Grande também, contando um pouco da história de Lampião da briga com o Saturnino, que são que eu acho muito legais e recomendo bastante. Está tudo certinho lá, muito bom. Aqui, fale, fale. Ô, Pedrinho, existem dezenas de filmes, são mais de 100 filmes que falam sobre o Lampião ou sobre o cangaço. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é o melhor filme sobre Lampião que você acha? E eu respondo todos. São passados? Porque ninguém é obrigado a fazer reconstituição dos fatos feita a Polícia Federal faz do filme. O filme é uma obra de ficção. É o filme. A pessoa tem a liberdade de ética para ele escrever como ele bem entender. Com certeza. Para ele descrever como a arte está manifestada nele. o que não pode é a gente dizer que os filmes eles servem para pesquisa histórica do cangaço de Lampião. Aí eles não servem. Exatamente. Para entretenimento como obra de arte. Para mim, por exemplo, o filme A Luneta do Tempo de Alceu Valença. Foi um dos melhores filmes. Muito massa, porra, muito linda. Ele conta aquela história de uma forma belíssima. Então, eu acho que a gente precisa, nós não precisamos cair na besteira de querer que os filmes, que os livros, eles sejam todos de história real. não. Tem ficção que impressione-se. O que não pode é você mentir na cotação da história, na narrativa. Isso não é bacana, né? Mas uma obra de ficção é para estar frouxa mesmo. A obra de ficção é lindo. Trabalho maravilhoso. Eu também. Quando me perguntam, uma vez me perguntaram, qual você acha que é o filme que mais se aproxima da história, da forma que ela provavelmente aconteceu. Eu costumo falar, quero ver se o senhor concorda comigo, o filme Corisco Diabo Loiro de 1969 com o Maurício do Vale, com a Leila Diniz. Muito bom. Que é um filme que inclusive teve a Radar, teve o Antônia Mauri trabalhando relacionado no filme. E é um filme que muitas coisas relacionadas com a história chegam, se aproximam com com se aproximam com a realidade, assim, temos muitas muitas coisas e muita gente confunde com o filme mais recente sobre Corisco. Aquele também é um filme legal, mas tem bastante coisa mais ficcionada. Você falou da Lolita do Tempo também, seu Anidomar? E eu lembrei, eu comentei, que eu tenho uma história muito massa com esse filme, que eu assisti ele lá no Rio de Janeiro, lá na Feira de São Cristóvão, juntamente com o Alceu Valença, depois a gente declamou um pouco, junto, foi um... E no outro dia teve também o aniversário de 70 anos do Alceu, a gente cantei junto com ele no palco. Esse evento foi um dia que marcou minha vida, foi um dia muito importante pra mim. E esse filme A Lolita do Tempo é um filme lindo, um filme lindo, 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 lindo. É verdade. Tanto questão de fotografia, o filme inteiro ele é rimado, se você perceber isso, o filme inteiro ele é tratado em rimas. E é um filme maravilhoso mesmo, é um filme muito massa. Eu recomendo pra quem estiver numa quinta-feira cansado assim, quinta-feira não, qualquer dia, né? Mas quinta-feira onde é que justamente a galera tá mais cansada que ele vai num vai de fim de semana, quinta-feira às 5 da tarde, acabou de chegar em casa, bota lá, tem no YouTube diversos filmes de cangaço, tem no YouTube livros de graça, e A Lolita do Tempo é um desses aí, e eu recomendo muito pra vocês. Pra livros aí, tem livros até umas horas, né? Tem livro aí pra dar e vender, tem 5 aí no mercado que dá pra gente ler, reler, e tem o mais novo, tem o mais novo, que agora saiu um livro novo mês passado. Fale pra gente aí, Tomás, sobre esse livro, homem. O mês passado eu lancei o livro Chachado, A Dança de Guerra dos Cangaceiros de Lampião. Esse livro não é um livro de história, ele não é de história. Ele é um livro pra mostrar, falar da origem do Chachado e a influência que o Cangasso e que Lampião tem em todas as linguagens artísticas. Lampião no cinema, Lampião no artesanato, Lampião na gastronomia, Lampião na musicalidade, Lampião na moda, enfim, diversas linguagens artísticas que o Cangasso tem intervenção. Já me pediam esse livro, já me pediam esse livro aqui. Eu disse, eu vou ter que ir atrás, ou eu mandar ver no Brasil, ou não sei. Eu também. Eu também vou dar uma olhada ali. Porque justamente quando o senhor falou da moda, foi justamente por isso que a pessoa quis falar, porque quer esse envolvimento. Porque, querendo ou não, aqui é a cidade da moda, e tem essa particularidade de Lampião que hoje você vê as adaptações, os estilistas estão usando da sua maneira, estão invadindo todos os espaços. Eu vi um desfile de um estilista que é daqui da Itália. Ele não tem essas famas, mas ele tem o conhecimento cultural. E ele, eu não posso falar o nome dele, e ele trouxe tipo essas, eu não sei como é que se chama, essas bocos que usa, que Pedro está usando. Bornais, Bornais. Cartos, é, Cartos, ele trouxe isso aí num, num, tipo, num macacão que eu disse, nossa, isso lá, isso lá em Pernambuco é moda sertaneja. E ele falou pra mim, é verdade, Vigília, eu vi, isso é uma moda sertaneja mesmo, que eu vi sobre Maria Bonita. Eu digo, olha, que triste ver, a gente me liga, as pessoas vão buscar as coisas lá longe e colocam e sai aí, fica bonito. Entendeu? Até essa história de duas bolsas, a Dior, a Dolce & Gabbana tá se contando duas bolsas e não é que ninguém vai sair por aí com duas bolsas, só que vira moda, eles pegam da moda, né, do nosso sertão, do nosso história e transformou que a galera vai usar, vai sair. Ou vai sair com duas bolsas aí tranquilamente, porque grande grife tá lançando e foi buscar nosso, porque aqui não existia, aqui não existia isso que na Europa não usavam, né? Inclusive, na Europa, teve a época que faziam, a galera chama de os faroeste espaguete, né? Os faroeste italiano e tiveram dois filmes, pelo que eu me lembro, mas os principais foram dois que foram produzidos principalmente pra esse cenário italiano. Um deles chama O Cangaceiro, não é o que ele do Lima Barreto de 1953, é um outro filme que ele é, inclusive, em italiano. Tem outro, ah, O Que Lé do Pagéu é um filme que também teve uma boa repercussão na Itália, que inclusive ele ficou perdido por mais de 40 anos e ele foi encontrado numa pinacoteca italiana. E também o filme Meu Nome é Lampião, que é um filme que também teve essa, que também foi produzido, inclusive tem uma grande estética de faroeste, as músicas, tem uma música que chama Apache, que ela é uma música em estilo de faroeste da banda The Shadows e a música tema do filme, muitos acordes lembram com essa música que eu, essa música dessa banda americana, assim, que tem uma estética meio que western, assim, a música e esse filme Meu Nome é Lampião é totalmente, tem um mocinho vestido de preto que vai perseguindo os cangaceiros e... Eu sei como é. Eu nunca ouvi, não. Depois pesquisou. Legal. Vou pesquisar, sim. Domar, esses livros que você lançou, que você escreveu, existe um que é mais particular, que parece mais com você ou todos ou todos é um pedaço seu, um pedaço seu também, é claro, né? Ou existe um mais profundo? Eu não entendi, eu não entendi, cortou um pouco a voz. Eu perguntei se um desses seus livros, né? Lampião, Comandante da Caatinga, As Pegadas de Lampião, Lampião, Herão e o Bandido, existe um desses que se você se identifica mais, você em particular? Tem, tem sim. O Comandante das Caatingas, Lampião, primeiro, Lampião, Comandante das Caatingas. Eu escrevi com muita pureza. Eu escrevi para me explicar, as pessoas, as pessoas, me perguntavam muito coisas sobre Lampião. Então, eu fui como quem eu estava querendo responder a todas as perguntas que as pessoas me faziam. Onde Lampião nasceu? E apareceu o nome de Lampião? Por que mataram o pai dele? Onde morreu os irmãos dele? Como ele conheceu Maria Bonita? Como ele conheceu o Padre Cícero? Por que ele recebeu a patente de capitão? Como foi a morte dele? Então, foi aquela coisa bem trivial para a gente abrir diálogo com as pessoas em Serra Talhada. Então, eu acho esse livro muito... Legal, legal, legal. É mesmo. Acho que as pessoas mais frequentes, você perguntou, proporcionou minhas respostas em um só artigo. Toma aí e eu vou querer ele também porque eu não sabia. Porque se for falar eu não sei nada. Eu só procuro me introduzir aí e é legal isso daí. Agora, fale para a gente então aí. Lampião, ele foi morto mesmo em Piranhas? É verdade isso? Não, em Piranhas não. Em Angico. Aí, vem. Na Imposto Redondo. Angico. Foi a volante, foi a polícia de Piranhas de Alagoas que atravessou o rio e matou ele lá no outro lado do rio. Isso é verdade, é verdade. Lampião morreu no dia 28 de julho de 1938, aproximadamente às cinco e meia da manhã. A volante do tenente João Bezerra, sediada em Piranhas, no estado de Alagoas, atravessou o rio, deduraram, denunciaram onde Lampião estava acampado na fazenda Gico, na cidade de Porto da Folha, em Sergipe, na margem do rio, na margem do rio São Francisco. Então, a polícia atravessou o rio, já toda organizada, toda arquitetada, e montou um cerco e um grande vacílio histórico de Lampião. Ele foi morto. Lampião, Maria Bonita e mais nove companheiros. Existem essas especulações. Não, o Lampião foi embora para Goiás, para Minas Gerais. Não, isso não é verdade. Tem as teorias também, teorias da conspiração falando que ele foi envenenado, um monte de coisa assim. Não, não, não foi envenenado nada. Lampião, naquele dia, deu bobeira. Aí, o que a gente diz? Mas Lampião era muito sabido, muito, muito sagaz. Sim, você é sabido, você é sagaz, você é tudo, mas um dia você morre. Tá com a gota? É, é Sergipe. E eu pego. Aí pegou, pronto. Foi isso, não tem nenhum mistério. Essas invencionices que aparecem hoje, muito, alguns historiadores tentando criar novas situações. o mercado editorial é que faz isso, né? Você criar novas situações, novas coisas, né? Pra poder vender. Não tem nenhum mistério, o Lampião morreu. Inclusive... Deu 28 de julho, a volante de João Bizerra matou o Lampião. Lampião deu, Lampião bobeou, deu bobeira. Sergipe, ele era um lugar que ele tinha como um lugar muito seguro, então ele tava tranquilo, mas... Eu lembro que eu fui fazer um show que eu dançava com as bondas aí de Serra Talhada, fui fazer um show em Piranhas, e eu tomando banho ali no Rio, foi quando surgiu esse assunto, eu lembro como se fosse hoje, que eu dei um mergulho, que já leu o peito todo na área do Rio ali, e eu disse, menino, você vai dar um mergulho aí, Lampião? Por que Lampião? Que me falaram, naquele momento, falaram que a cabeça dele tava lá no museu, eu não sei se é verdade, é verdade isso? No museu de Piranhas? A cabeça, olha, a cabeça de Lampião ficou, depois de circular por várias cidades, parou em Salvador, no Instituto Nina Rodrigues, que transformou-se no Museu Nina Rodrigues, e em 1969, a família de Lampião e de outros cangaceiros entraram na justiça atrás do direito de sepultar as cabeças. Então as cabeças foram sepultadas no orçário do cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Agora, depois disso, foram feitas várias cabeças de cera, de acrílico, e o pessoal faz sempre, aparece uma exposição das cabeças de Lampião, das cabeças dos cangaceiros, mas não é real. Não é real, mas são obras de arte. São os cangaceiros de acrílico. E em Piranhas, em Piranhas, em Piranhas, onde você estava, sempre tem esse tipo de exposição, sempre tem esse tipo de eventos. É uma cidade, Piranhas é uma cidade turística, e ela explora muito esse tema do cangace. Então, por isso, de vez em quando aparecem algumas ações culturais turísticas. Nós fomos para uma festa do cangace, foi até com a Reis de Ouro, que eu dancei com eles na gravação do primeiro DVD, a gente foi fazendo um show lá, e aí saiu essa notícia, aqui em cima tem um museu, e a cabeça de Lampião está ali. Tá bom, a cabeça de Lampião está ali, a pessoa fica com aquilo na cabeça. Hoje eu tiro minha dúvida, vê, que não é? Lá em Piranhas tem muito dessa questão, eu conheço lá, tem muitos congressos, lá tem o congresso Sertão Cangaço, meu amigo Jairo lá, eu participei algumas vezes, e lá a galera justamente trata muito desse tema do cangaço, porque é uma cidade histórica, e além disso, cara, é uma cidade linda, você que já foi pra lá. É, belíssimo, é lindo, é lindo. É uma cidade que eu moraria, eu acho que as cidades históricas é a coisa mais linda. Galera, eu quero passar um carnaval lá em Piranhas, ou aqui em São Paulo, Queiguap também, cidade histórica, a galera fala que passar carnaval em cidade histórica é muito massa. Eu vou aproveitar, vou deixar um beijo aqui, que eu vi que Dani tá aqui, Dani, que é do Cabras de Lampião, Dani, cheiro Dani pra você, eu conheço o Dani, vi Dani pequenininha, agora a Dani tá grandona aí. Beijos, Dani, tá representando. E, Domar, eu acho que Domar tá caindo aí, né? Tá, então vai pra Pedro. É, a conexão dele tá caindo. Pedro, e, você já participou de algum evento que os Cabras de Lampião estavam fora de Serra Tagada, fora do Nordeste? Como assim? Perdão, não entendi. Tipo, se Cabras de Lampião foi pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pra outro lugar, você já participou de algum evento assim? Não, não, justamente os Cabras de Lampião, minha única relação com eles foi quando eu fui pra Serra Talhada e conheci eles, pela primeira vez, né, o programa do Rodrigo Faro, daí a segunda vez foi juntamente com a Peça, mas fora de Serra Talhada, eu não tive contato de participar de eventos juntamente com eles, mas caso eles vierem, pô, com certeza eu vi. Essa pergunta que eu quero fazer a Domar é sobre isso e dar isso, porque o Cabras de Lampião já girou muito, né, se aqui na Europa já tinham participado, se já tinham girado todo o Brasil, porque, querendo ou não, é um ícone, né, é um símbolo fortíssimo da cultura da Pernambucana. O cangaço é tão importante que quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa nesse chapéu. É, é verdade. A primeira coisa que vem na cabeça é isso, acho que o celular do Bama descarregou. A primeira coisa que a gente pensa é isso. Hã? A primeira coisa que a gente pensa é isso mesmo. Justamente. É esse chapéu aí, ele cheia e voltou. É esse chapéu que a gente vê em tantas outras, tantas outras culturas, assim, querendo adaptar, né, mas não consegue ter a originalidade do cangaço. Porque o cangaço, a gente vê, a gente não vê ninguém no cangaço sem esse chapéu. Tem que ter esse chapéu. Uma pergunta pra você. O Zé Bedeu, tem alguma coisa a ver com o Lampião? Zé Bedeu? Olha, aquele personagem, ele tá da novela Mandar Cargo, que foi exibida da Rede Manchete, né? Eu nunca vi nenhum cangaço com esse nome de Zé Bedeu, não. Nunca vi, não. Gente, eu perguntei pra vocês. As coisas estão de doido, essas coisas, estão de doido. Não, essa novela, essa novela, uma vez, tem umas cenas lá, eu assisti, estavam uns brother no meu encarço, eu tava assistindo, os caras compararam o Zé Bedeu com o Coringa, né? Do Batman, assim, um cara perverso que fica tirando sal das coisas. Os caras fizeram essa comparação do Zé Bedeu com o Coringa, do Batman. É uma ficção, né? É uma ficção. Com certeza. É uma obra. Agora, eu nunca vi falar em nenhum cangaceiro, mas... o Zé Bedeu. É, eu disse, será que é uma versão de Lampião ou é algum cangaceiro, porque ele era chato, ruim, e era engraçado ao mesmo tempo, né? Irônico, humorístico. O Zé Bedeu, ele era um cara que tinha relação com os sebastianistas, que ele sequestrou. Era assim, a novela aparece, Lampião, no primeiro episódio da novela. No primeiro episódio, começa com a morte de Lampião. Daí, tinham os grupos lá, do Tirano, de outros lá. E o Zé Bedeu, ele era um cara que ele não era muito bem visto, porque ele era um cara meio flochato, perverso, muito, e que ficava fazendo piada com tudo. Daí, ele perde o bando, se lasca inteiro. Daí, ele começa com essa pira de Dom Sebastião, aí. E é uma novela que também, como um passatempo, é muito massa, né? Apesar de ser apenas uma ficção, é bem legalzinho assistir. A Dani está falando aqui, assista um espetáculo do Massacre de Angico, a morte de Lampião. Eu queria perguntar, eu queria fazer uma pergunta para o Anildomar. Anildomar, e aí, como é que está acontecendo o massacre? Conta para a gente aí. Desculpa roubar o papel, é que é uma dúvida. Não, vá, meu filho, não se preocupe, não. É uma dúvida que surgiu. Como é que está rolando a peça? Conta aí. O ano passado, impossível realizar. O ano passado, esse ano, não tinha como a gente realizar o Massacre de Angico, né? Nós fizemos, no início desse ano, uma edição extra virtual, dentro de um teatro, algumas cenas do Massacre de Angico. Aí, esse ano, a gente surgiu a ideia, a proposta, da gente fazer em dezembro. Mas eu não acho legal fazer em dezembro. Eu prefiro esperar para 2022 para fazer na última semana de julho. O Massacre de Angico, o Massacre de Angico, Virgílio, ele é um espetáculo que tem os 120 atores e figurantes e técnicos, é feito ao ar livre, nesses formatos que fazem essa paixão de Cristo. Sim, imagina agora, né? Nesse formato, só que é sobre Lapião, né? E foi um texto meu, é um texto meu, do, extraímos em 2012 e até 2018 foi dirigido por José Pimentel, o que fez a paixão de Cristo em Nova Jerusalém, do Recife, para a gente para montar esse espetáculo, eu imaginei que nós deveríamos trazer o que houvesse de melhor na dramaturgia de espetáculo ao ar livre. É, sim. o espetáculo de Arle, verdade. Não foi coisa de uma peça de palco, num palco italiano, não é. E como se tratava de um personagem muito difícil e muito polêmico como Lampião, então eu queria que tivesse uma direção impecável, uma luz top, uma trilha sonora top, um elenco top, tinha que ser cenário top, tudo top. Eu não ia mostrar Lampião uma bacacera. É claro, tá louco. E José Pimentel, José Pimentel, caramba, fez um trabalho aí, belíssimo, caramba. Inclusive, aí Pedrinho, por toda edição de 2018, ele chegou, entrou lá no meio da figuração, ficava o tempo todo, e um lá se amostrando perto de Lampião, perto de Calmaço. Era só, era, né? Aí foi muito massa. E você, Pedro, viu, Pedrinho, nas próximas edições, você, circulando por aqui pelo Nordeste, nesse período vem aqui pra Serra Talhada que você tem um lugar garantido dentro do espetáculo, viu, cara? No ano que vem a gente está fazendo uma viagem, assim, quem sempre viaja pelo Nordeste, eu e minha mãe, meu pai, ele fica cuidando da loja. No ano que vem a gente está querendo fazer uma viagem, chegar aí, alugar um carro e ir viajando pelas cidades em julho, né? Daí, quem sabe, a gente provavelmente vai estar passando por Serra Talhada nessa última semana aí, a gente dá uma passadinha, vai ser muito bom ver vocês. É lindo o espetáculo. Gente, é lota. E onde que é o espetáculo? É ali na estação, é? É na estação, é. Só que o público fica na quadra. O espetáculo acontece em cima da ribanceira. Ah, que legal, gente, meu Deus do céu. Eu quero ficar ao lado do motel, do motel solo, o motel você sabe, o motel. O motel tu sabe, o motel tu não sabe. ao lado do motel, é aquela ribanceira, então, toda a estrutura é a mesma. Nossa, sei sim. O público fica na quadra e nas arquibancadas. e aí, tem um motel também exibindo em tempo real para as pessoas verem detalhes, para o pessoal se envolver emocionalmente melhor. É claro. E esse projeto aí, vamos falar de politicagem. Os políticos te ajudam? os políticos ajudam a todo esse mecanismo? Porque tem que ter capital, né, meu velho? Porque sem dinheiro não se faz nada. Tem que ter. todos os anos, todos os anos, a gente aprova esse projeto nas leis de incentivo à cultura. Eu trabalho muito com as leis de incentivo à cultura. Lei Rouanet, Fund Cultura, que é o Fundo de Cultura do Estado, já aprovei esse projeto pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério do Turismo, emenda para a... Então, assim, eu tenho toda a atenção em buscar os recursos onde se pode ter viabilidade, né? A Prefeitura Municipal, o comércio local, então, assim, a gente faz uma garimpagem com as pessoas que acreditam nessa possibilidade de você fazer uma coisa bacana. Exato, exato, fazer uma coisa que preste. Cinco mil pessoas por noite e nós vamos ter hotéis com gente, restaurante com gente, as pessoas comprando na loja, aquecendo a economia da cidade e dando visibilidade ao município. Exato. Uma visibilidade ativa. Então, não tem porquê a gente não 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 está envolvido. Exato. Todo mundo vai com sua ajuda porque todo mundo vai ganhar, né? Essa é a venda. Exatamente. inclusive eu tô eu tô eu tô você falou de leis de incentivo à cultura, né? A gente agora tá trabalhando bastante com isso fiz uma live uma série de dez lives recentemente que foi passamos no edital de leis de incentivo à cultura e a gente tá trabalhando com bastante de tal vamos ver se pra 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 começar cada vez manter mais e a gente também procura patrocínio de empresas pra cada vez melhorar. Ó, meu amigo Antônio Freire grande parceiro nosso da Banda da Feira que me presenteou com essa camisa tá aqui assistindo a live Por isso que ele gostou ele botou eu gostei da camisa Pedro A camisa não cabia em mim quando eu recebia eu devia ter uns doito anos sei lá eu era minúsculo não cabia em mim direito Pedro você tem uma banda né Pedro tenho tenho aí ó a banda a banda de Forró é de Serra só cantando Luiz Gonzaga o Antônio inclusive vira e mexe tá junto com a gente fazendo esse dando todo o apoio no violão viola inclusive que legal viola viola caipira que foi presente dele e tenho essa banda né também desde que eu tenho uns oito nove anos e a gente vai levando por aí essa música com sanfona triângulos abumba percussão bateria teclado agora eu vou estar no violão e guitarra também o Antônio sempre junto com a gente mas que bom a gente segue por essa por esse lado do forró e você faz shows mesmo de pé de serra de forró nossa que legal que legal a gente infelizmente acoplou tudo acoplou tudo aí mesmo perdessei uma oportunidade e já entrou só faltou de nascimento no nordeste meu filho inclusive infelizmente por conta da pandemia a banda a gente está em uma pausa eu estou focando em outras áreas como principalmente essas lives relacionadas aos meus projetos e a gente em breve quem sabe eu estou pensando em a gente fazer uma livezinha da banda a gente fazendo algumas coisas e espero que em breve a gente consiga lançar o meu CD com algumas músicas autorais que eu estou escrevendo e o meu amigo Antônio Freire está sempre também musicando daí o Antônio é um cara que é um grande parceiro nosso que desde pequenininho me ajudou muito então eu sempre sou muito grato e um grande abraço a ele ok é meu padrinho meu padrinho artístico é o padrinho artístico é legal Domar eu vi que no museu também tem algo sobre sobre zumbi né sobre Antônio conselheiros né essas coisas e o que é que vocês têm assim sobre eles nós temos documentários filmes livros material de pesquisa teses de mestrado monografias quando nós criamos o museu do cangaço a gente imaginou que nós teríamos como prioridade a memória da história de Lampião do cangaço e de outros movimentos que existiram no nordeste como Antônio Conselheiro como Zumbi dos Palmares como o movimento de pau de colher então pra gente era importante a gente ter esses outros personagens porque todos eles fazem parte desse caldo da nossa cultura né quem vem pesquisar encontra resposta pra essas perguntas quem vem pesquisar aqui quem vem visitar o museu assim só passear dá uma olhada fica muito contente mas quem vem pesquisar que tem essa diferença tem o cara que tá passeando com a família aí vai visitar o museu dá uma olhada assim no acervo curtindo as imagens fazer fotos e tem aqueles que vem pra ficar sentado aqui pesquisando buscando matérias de jornais buscando revistas livros documentos então pra esse público aí nós temos aqui a sala de multimídia que tem a biblioteca e tem a tela lá o projetor pra ele assistir e anotar o que ele quiser anotar os estudantes né os estudantes isso é muito útil muito útil não é não é uma brincadeira agora uma pergunta que eu tenho pra fazer sempre essa pergunta na minha cabeça você foi perseguido pelos pelos tipo pelos não lampiões pelos pelos ditos né é como se diz meu Deus do céu português escabou escabou a palavra é os intelectuais foi-se perseguido por causa desse museu porque muita gente diz ah não lampião era só um bandido como dizem também de de zumbi né que zumbi vendia os próprios amigos a própria raça você foi perseguido por por pessoas que não queriam esse museu que não existia que não pode ter cortou aqui um pouco mas eu entendi a pergunta é sempre existe isso em tudo existe aqueles intelectuais de Platão pra dizer que essa música nova aquela criação ela está destoando do nosso mundo da nossa realidade das da deu uma travada eu acho deu uma travada foi existe os intelectuais mas ó parabéns de Platão foi de Platão que critica por ter um museu que critica por falar de cangaço que a gente está pregando a violência que lampião só lembra o crime o estupro o assassinato então existe todo tipo de coisa agora isso é uma minoria isso é uma minoria porque as pessoas gostam dessa história porque todo sertanejo tem um avô um bisavô uma bisavó uma trêsavó sei lá que tem alguma história de lampião na ponta da língua aqui a moça passou dizendo que lampião passou pela fazenda do avô dela do bisavô dela escreveu aqui vanda e pediu uma dormida e comida tem sempre alguém que tem uma ligação né todo mundo tem uma história quem não gosta é porque não gosta mesmo de nada quem não gosta é porque não gosta de música não gosta de rock não gosta de música clássica não gosta de brega o cara já não gosta de nada ele não gosta ele não gosta de tudo então tem sempre essas pessoas que quando sabe que alguém gosta de alguma coisa ele passa a não gostar então não existe isso infelizmente é verdade Pedro e tuas passagens na TV Pedro abriram muitas portas pra você poder trabalhar com cordel com certeza né diversas coisas são é tudo é uma coisa puxa a outra como diria tinha um carreira e pardinho quando eu conheci o seu Valença cantei com ele na outra semana eu fui lá pra Fátima Bernardes gravar o programa lá com eles e daí depois chamei pro Rodrigo Faro que abriu uma porta de conhecer o pessoal do museu lá o pessoal do Serra Talhada e abriu diversas portas gente vocês não imaginam o quanto o quanto o Criança Esperança que eu participei agora recentemente aqui também a Rede Nacional no Fala Brasil do Record eu tenho uma boa relação com eles porque parece que eu acho que eles gostam de mim no mesmo espaço de uns 4, 5 dias todo dia eles passavam alguma coisa lá no jornal tanto aqui estadual mas reprisaram lá algumas coisas no Fala Brasil galera a gente não tinha passado a matéria no Fala Brasil ainda galera ouvi você na Record quando? hoje? da hora estranho né depois galera veio pelo Fala Brasil outro dia chegaram lá ouvi você na Record de novo cara que da hora mas não é que depois que você cresceu um pouco você ficou foi esquecido não 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 porque sempre quando você é criancinha menininho tudo é mais bonitinho né pra televisão pra isso pra aquilo outro quando vai crescendo é assim ai não já cresceu demais deixa pra lá não tem mais graça não TV é isso pra isso não acontecer o que eu faço é cada vez mais estudar 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 com projetos é claro o seu projeto é lindíssimo mas só que muitas vezes a televisão não quer saber de projetos né quer saber de mídia quer saber do sucesso que você tá fazendo porque quando a criança faz alguma coisa como você começou criança foi um entusiasmo tudo aquilo né e pode ser que ai a criança é bonito olha pra aí mas tá crescendo tá virando homem tá tá tendo posição então não é mais interessante minha pergunta era justamente praquilo mas graças a Deus que as coisas ainda fluem na época da Curioteca Folha de São Paulo Diário do Nordeste TV Verdes Mares também ao Nordeste aqui agora recentemente fala Brasil da Record e vários outros programas tanto regionais estaduais e esse da Record o mais recente de rede nacional e também nas redes sociais a página Razões para Acreditar com mais de 3,5 milhões de seguidores também fez a matéria e divulgou a vaquinha que mais uma vez eu digo pra gente comprar as coisas pra nossa cordeoteca o link tá na minha bio do Instagram então a gente sempre tá tendo essa inclusive recentemente muitos convites da galera de fora do Brasil como vocês aqui da Rádio Vava Brasil e também relacionado com a Itália uma galera da Grécia Alemanha Angola Portugal a galera conhecendo chamando pra falar sobre esse trabalho então eu fico muito lisonjeado e a gente cada vez vai legal, legal, né? E o Antônio tá falando aqui gente que o Sabino foi padrinho do casamento do avô dele essa história eu conheço Sabino Gomes nossa vê só gente como como Dama Valor tem sempre alguém que tem um pedacinho da história principalmente nós que somos nordestinos e essa estátua de avião saio ou não saio? A estátua a estátua é? É bota lá no pé na serra lá em cima essa a gente ainda continua lutando mas nós colocamos aqui na frente do Museu do Cangaço a estátua de Lampião de Maria Bonita e do Cangaceiro Zabelet nós inauguramos em 2019 essas estátuas foi agora aquela lá de cima da serra aquela gigantesca nós vamos ter que sonhar e se forçar um pouco mais meu Deus seria muito lindo meu Deus sabe que turismo ia arrastar para Serra Talhada? ia ser um turismo um confusão ia ser viu? mas é né nem Deus agradou a todos então não somos nós que iremos agradar né? gente eu quero agradecer a vocês infinitamente por esse bate-papo Domar pelo seu tempo que você é um homem muito ocupado Pedro também que está sempre na mídia eu que estou agora começando a me interagir com o pessoal do Brasil e estou adorando eu quero agradecer infinitamente pela participação de vocês pelo respeito pelo nosso trabalho aqui da Rádio Vai Vai Brasil e Itália FM pelo carinho comigo pela atenção o Pedro sempre muito atencioso a mãe do Pedro o senhor também muito atencioso eu quero deixar um beijo para o Vini que foi o Vini que eu disse Vini por favor consegue o número de Domar para mim ele disse eu consigo tome o número dele fale com ele Domar está caindo sempre aí a rede e eu consegui falar vou esperar ele voltar que o Pedro está aí então vou falar para o Pedro Pedro muito obrigado a você por ter aceito o meu convite por ter participado desse bate-papo aqui porque entrevista ninguém faz porque eu não sou William Bonner eu estou mais para tratar da vernet do que para William Bonner adoro é um bate-papo umas boas risadas Domar meu velho volta e voltou então eu quero agradecer a você Domar a Vini também que Vini passou o contato se Vini me arruma aí vou pegar o telefone dele vou te passar pode dizer que foi eu obrigado pelo carinho pelo respeito por ter tirado esse tempinho aqui para estar com a gente aqui da rádio essa live vai ficar salva eu espero que as pessoas vejam porque assim aqui na Itália é um pouco complicado já são não sei nem que horas são mesmo são o que meu Deus quase uma da manhã aqui então a galera já está dormindo então o pessoal vai ver amanhã deixa um cheiro bem grandão no coração de vocês que Deus abençoe que a ave maria nossa senhora da penha no escuro aí ó de muitas coisas boas né e que Lampião seja o protetor das costas que nada aconteça com a gente padre Cícero abençoe também é vamos lá e olha um dos lugares um dos destinos que eu gostaria muito de conhecer é a Itália um lugar lindo venha-se embora está convidado você é o hóspede ele disse que em outra vida ele acha que ele foi um general romano meu pai ele gosta muito dessas coisas relacionadas ele falou que gostaria muito de conhecer eu acho que a internet está com algum problema eu quero agradecer Pedro pelo encontro quero agradecer a Vigílio e que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar de conversar como esse muito bom muito massa você está de parabéns Vigílio você está de parabéns pela brilhante oportunidade que você criou e pelo seu trabalho aí na Itália e de uma coisa fique certa quando eu for na Itália eu vou onde você está para a gente tomar uma taça você vai ser meu convidado eu também eu também e os dois se vir a Itália e não me comunicar olha meu filho manda aqui os gladiador pegar e mandar se embora viu eu faço logo é assim comigo e de antemão eu quero fazer um vídeo com vocês eu tenho meu programa que vai ao ar todos os domingos ai Dom sempre some mas eu vou falar para Pedro Pedro eu tenho meu programa que vai ao ar todos os domingos aqui na Rádio Vai Vai Brasil Itália FM e eu também vou ao ar na 98,5 no Brasil lá na Voz da Ilha que vou estrear domingo que vem meu programa vai passar aqui passa lá além de passar em outros programas aqui em outros países e eu quero convidar você para participar do meu quadro o quadro Nova Roma só que esse quadro Nova Roma ele fala só de culturas, curiosidades e fatos históricos em Pertambu então é um desafio vai ter que estudar algo sobre a cultura curiosidades e fatos históricos você já tem não precisa nem estudar né para falar aí não é pior então já convidei você vou convidar Lindomar Lindomar tá aí tá me ouvindo Lindomar tá me ouvindo tá me ouvindo então eu já convidei o Pedro vou convidar você também porque todos os domingos eu tenho o meu programa que se chama A Nave e dentro da Nave eu tenho um quadro que se chama Nova Roma que fala sobre curiosidades fatos históricos cultura de Recife entendeu de Pernambuco vamos dizer assim então esse quadro ele tem cada convidado que eu trago tem 10 minutos para falar sobre a cultura de Pernambuco então um final de semana eu gostaria que viesse você e um final de semana o Pedro eu vou aí a jornar com você a gente vai falando pelo WhatsApp e é tudo é tudo é áudio né é rádio então a gente se organiza eu falo com vocês um dia um dia vem Pedro um domingo vem você e vai ser uma grande satisfação ter vocês aí falando da cultura da Pernambucana são um quadro faz ali 10 minutos mas são duas grandes personalidades que eu vou adorar ter no meu programa tá muito obrigado tá jóia tá bom eu deixo um abração para vocês muito obrigado mais uma vez e voltem sempre eu vou arrumar mais uma alguma coisa para a gente conversar aqui que foi maravilhoso maravilhoso mesmo viu Deus abençoe beijo no coração de vocês pode falar aí vocês muito obrigado valeu vigílio por essa oportunidade obrigado a todos da rádio Wavai Brasília todo mundo que assistiu ao seu Anil Domar grande mestre aí também por estar mais uma vez e quero encontrar vocês pessoalmente quando eu for para a Itália estarei aí nos encontraremos e quando estiver em Serra Talhada vamos também nos encontrar senhor Anil Domar galera Deus abençoe vocês parabéns pelo trabalho muito obrigado obrigado Pedro Domar foge sempre Domar te sei você está aí pronto então estou esperando só você se despedir agora agradecer pela oportunidade da gente estar se encontrando assim e que a gente tenha outros momentos como esse para poder a gente respirar para poder a gente se ver para poder a gente se lembrar que estamos vivos porque está muito estúpido e a gente precisa viver em momentos como esse que são oportunidades de se respirar muito obrigado obrigado a vocês eu espero no coração de vocês e quando vier para a Itália já está intimado todos os dois viu eu não digo nada a vocês vocês sempre lampiam vocês mas aqui eu tenho os gladiadores e aí é babado eu não digo nada a vocês está brincando comigo é joia espero no coração e até mais valeu Deus abençoe tchau a todos nós gente eu quero agradecer a vocês que participaram aqui da live aqui no programa não né aqui no Instagram da Rádio Vai Vai Brasil Itália FM eu quero comunicar a vocês que todos os domingos das 11 às 13 horário do Brasil na hora de Brasília tem o programa nave e aqui na Itália para quem está aqui na Itália é das 16 às 18 então fiquem ligadinho o programa também vai estrear em uma rádio no Brasil a Voz da Ilha 98,5 a Voz da Ilha então já é uma audiência mágica eu fico com a presença de todos vocês domingo agora no programa com o quadro Imigrando e com o quadro Nova Roma no quadro Imigrando quem vem essa semana é Renata Brasil uma cantora brasileira que vive na Suíça ela vai contar o progresso dela o processo dela de imigração como é que ela imigrou e como é que ela está aí mantendo a carreira de cantora aqui na Itália tá então desculpa vocês que participaram muito obrigado Pedro obrigado Dom obrigado de novo e até mais tchau tchau tchau